Música Fala ai galera, beleza? Mas vira aqui de jeito assim com o mod Vamos pegar vocês já já Bom pessoal, vamos testar mais um modzinho Mais uma modificação pro jogo Não é carro nem nada Olha lá, já dá pra ver Cara, esse é zoeira Olha o trem onde tá andando Bom, deixa eu dar uma explicada rapidinho Antes de começar Então pessoal, essa modificação como vocês já podem ver Ali na frente Ela altera, ao invés de o trem rodar Só ali na linha ferro Onde ele deve andar, obviamente Ela faz com que o trem pegue esse caminho Da rodovia, né cara Percou a rodovia e as ruas aí E vocês já sabem, né mano O que é que dá, né O encontro dos trem com os carros, né cara Vai ser mó zoeira Enfim, véi Vamos lá testar, pessoal Bom pessoal, lá vem o trem Vamos tentar entrar e tomar o trem Vamos nessa Entramos, hein Assumimos o controle do trem Vamos ver se vai funcionar essa zoeira aí Ih, mano Descarrilou, cara Bom, vamos tentar de novo, vai Descarrilou aqui Acho que eu vou ter que tentar pegar Quando ele vem pela rodovia Lá vem aí, pessoal Lá vem o trem Eita, cara Vamos tentar, vamos tentar aí Vamos tentar embarcar Se a gente não for atropelado aqui Entramos Estamos controlando o trem, pessoal Olha que legal, cara Ah, mano Deu ruim, pessoal Deu ruim Lá vem, pessoal Vamos tentar aqui, hein Vamos ver se a gente consegue agora, hein Olha lá Nossa, véi Caracas Entramos, entramos Deu certo, deu certo, hein Agora deu certo, pessoal Estamos controlando o trem, hein Olha que bizarro, cara Uhul Que louco, cara Vamos em terceira pessoa Para a gente ver as explosões Conseguimos, cara Bom, pessoal Olha isso O modzinho da zoeira, cara Olha isso Que legal, cara Imagina quando chegar a Los Santos, ó Bom, pessoal Eu tive que Para usar esse modzinho Eu tive que usar outro Que permite que a gente Entre no trem Eu vou estar deixando aí O link no final do vídeo Da gente ir trabalhando de maquinista Confira lá E agora vamos na zoeira, mano O trem desgovernado, cara Vamos curtir aí Calme it down Não, 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 não. Hey, hey! Oh, shit! Hold it down! Hold it down! Chill the fuck out! Motherfucker! Hold it down! This is total bullshit! Hold it down! 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 Fuck this crap! Oh, I'm getting jumpy! Osiris work for us! Hold it down! Fucking idiot! Goddamn it! Be careful! Goddamn it! Goddamn it! Hold it down! Hold it down! Hold it down! Chill the fuck out! Hold it down! Hold it down! Hold it down! Hey! 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 Be careful! F*** isso! F*** isso! F***! 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 Tchau, tchau.